Em nossa rotina corrida de viagens, é muito difícil conseguir levar com a gente o nosso cãozinho Samoa Edo. Luke. Nosso tempo com ele acaba se resumindo aos vários passeios pelo bairro. Onde a gente acaba ficando mais no celular, hora conversando com os amigos, hora com a galera que acompanha a gente, e não realmente se divertindo com ele. Mas hoje vai ser um dia diferente. Música Música Tá bom, vai. Música 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 A gente acabou de chegar aqui na Ria Baixo, fica no município de Juquitiba, muito próximo de São Paulo, mais ou menos uma hora, e é um lugar que tem bastante coisa para fazer de aventura, com muita natureza, e a gente veio com o nosso convidado especial que está ali, querendo entrar na água já com o Luke, a gente vai passar um dia super legal com ele aqui, ele adora ficar no meio da natureza. Quem está com a gente nessa viagem é a Samsung, eles estão com uma campanha super bacana que chama Reconectados, e ele fala exatamente sobre a nossa relação com a tecnologia, o quanto que a gente tem que ter uma relação saudável, e o quanto que é importante a gente fazer conexões com as pessoas e com nossos filhotinhos também fora das telinhas. Então agora partiu para o rafting, primeira vez que o Luke vai fazer um rafting, vai ser bem bacana, vamos embora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Muito legal o rafting, foi do nível do Jalapão, né? Acho que foi até mais difícil esse! Se você não viu o vídeo de Jalapão, está o card aqui em cima, acessa lá para você ver. O Luke ficou louco para nadar, ele queria descer do bote a qualquer custo, e aqui agora tem um laguinho onde as pessoas fazem stand-up paddle, tem um kayak, e agora a gente vai jogar umas bolinhas para gastar a energia dele, porque ele adora nadar. Ele já está ali mastigando essa bolinha já. Vai, Luke! E aí, como é que foi? Doido, né? Legal, né? Legal demais! Muito bom estar com ele assim! É, nossa! Ele adora! Eu vi que ele gosta do caiaque, gosta do stand-up, gosta de tudo! Agora a gente vai pegar uma trilha que chama trilha da lama, e acabei de descobrir que a lama vem até aqui. Pouco, hein? O Luke vai nadando na lama. Eu estou aqui pensando se eu quero molhar até aqui de lama. Eu peguei outro trajeto da trilha para não ter que passar pela lama, porque eu estou com a câmera, né? Vamos ver como é que vai ser essa história de lama. Lá vem o Luke! Vem na frente de todo mundo, espertão, ele está vindo pelo cantinho, olha isso! Muito bem, moleque! Muito bem, Luke! Já está todo sujo! Olha isso! Nossa, eu nunca achei que fosse tão difícil andar na lama! Além de dar todo sujo! O Luke está imundo, mas está... Muito feliz! Super feliz! Cara, é muito legal poder proporcionar isso para ele. Se você tem um pet, viaja com o seu pet, porque é muito gostoso e vocês vão ficar muito mais próximos, muito mais amigos. E não deixem de conferir a série da Samsung que chama Reconectados. O link está aqui na descrição. Estão muito legais! Tem várias historinhas lá que mostram o tanto que a gente tem que ter uma relação saudável com a tecnologia e não esquecer das nossas relações pessoais. E não esquecer que a nossa vida também acontece fora dessas telinhas. É isso aí! Então não deixe de conferir lá e já aproveita, deixa seu like e se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo! É isso aí galera! A gente se vê por aí! Tchau tchau. Tchau tchau! Beijo! flagra a gente Tchau!